O programa selecionado foi exibido no final do ano passado e apresenta técnicas para o reaproveitamento de podas de jardim. Em um sítio nos arredores de Brasília, o EcoSenado mostra o trabalho do produtor rural Dario Askar. Ele desenvolve há seis anos técnicas para a produção de humus de minhoca, utilizando o material descartado de podas de jardim. Segundo ele, técnicas que poderiam ser empregadas em todas as cidades brasileiras. O resultado seria a produção de adubo orgânico de qualidade em larca escala e, ao mesmo tempo, um aumento da vida útil dos aterros sanitários. Frequentemente, o destino final desse tipo de material, quando ele é simplesmente descartado como lixo. As pessoas podam jardim e não sabem o que fazer com o resíduo. Então, na falta do... como eles não sabem o que fazem, inevitavelmente esse resíduo ou é descartado em qualquer lugar por aí. No terreno baldio ou aqui na zona rural. Ou então vai para o lixão. E esse resíduo ir para o lixão é um problema seríssimo, porque essa matéria orgânica vai sofrer um processo de decomposição anaeróbico. Isso vai gerar gás metano. Entende que é um gás... é um dos gases do efeito estufa. E é um gás problemático, porque é muito inflamável. O programa apresenta técnicas de compostagem que permitem transformar, em dois a três meses, o que antes era apenas resíduo em adubo orgânico de alta qualidade. Isso aí é de uma poda de algum jardim particular. Essa empresa parceira, eles têm os seus clientes... E o resíduo gerado, eles mandam para cá. Tem cipreste e tem outros tipos de galho também. São podas diversificadas aqui. Eu olho isso tudo para... Para mim é tudo uma riqueza, tudo é uma coisa preciosa. Delicioso.